Olá, eu sou o Marcelo do time da Utopia e estou aqui hoje para contar para você sobre uma funcionalidade muito legal e exclusiva do aplicativo que se chama Gratitude Reward ou recompensa de gratidão. Funciona assim, quando você está aqui na timeline assistindo vídeos e postagens inspiradoras e você acha que é muito legal, você gostaria de dar um like no aplicativo da Utopia, ao invés de simplesmente dar um coraçãozinho, a gente pode realmente recompensar a pessoa que fez aquela postagem passando parte dos nossos O's, que é a moeda que você ganha quando interage aqui na comunidade participando do jogo da regeneração. Você pode usar essa barrinha aqui, que fica logo embaixo das postagens, vamos pegar aqui e arrastar esse botãozinho e aí vai ver que vai aumentando ali o valor da minha recompensa de gratidão para a pessoa que fez essa postagem aqui. Então eu vou botar mais ou menos aqui e aí eu clico simplesmente aqui em Send, e aí passa então o crédito, olha aqui, vamos ver se a gente consegue ver pertinho, ali ó, oito O's, eu passei aqui para a pessoa que fez essa postagem falando uma notícia sobre a Greta Thunberg lá no evento da COP26. E assim a gente pode ir recompensando as pessoas que fazem as postagens mais legais e mais inspiradoras, incentivando elas a cada vez gerarem mais conteúdo que vão tornar a comunidade mais rica e florescente.